Eu estou aqui com o prefeito Edmilson, que vai nos falar um pouco desta rota turística que foi inaugurada agora no dia 16 de junho. E o prefeito nos diga o que tem essa rota aqui de bom para trazer aos turistas. Olha, em primeiro lugar é uma satisfação poder me comunicar com vocês e dizer, conforme os dizeres da nossa placa, aqui, nesta bela vista do Fão, a natureza encobre de beleza o nosso interior. Por isso o convite. Temos à nossa direita aqui, o Rio Fão, e estamos num local muito bacana, onde podemos avistar uma tríplice fronteira. Estamos em Marques de Sousa, ao fundo o município de Pouso Novo, e logo ali adiante o município de Progresso. Então temos aqui uma visão de três municípios, uma visão privilegiada da nossa natureza. E fica o convite para quem quiser conhecer. É uma rota nova, temos mais um Belvedere a dois quilômetros desse aqui, subindo a cidade de Bela Vista do Fão. E sim, quem gosta da natureza, quem gosta de estar em convívio com a natureza, aqui é um belo lugar para ser visitado. Essa rota, ela oferece o que para os turistas? Tem pousada, tem restaurante, o que tem nessa rota? Marques de Sousa se destaca. Na parte baixa, nós temos um café colonial tradicional, muito antigo, muito conhecido, por muitas pessoas, não só do nosso estado, mas como de todo o país. Temos aqui, na Bela Vista do Fão, a pousada Ninho de Beija-Flor. E o povo de Marques de Sousa, em especial, a parte alta, que os italianos da Bela Vista do Fão, são muito hospitaleiros. Aqui você encontra abrigo, aqui você encontra amigos e sempre será bem recebido. A pousada está à disposição, temos um hotel na sede do município e rotas maravilhosas, além de outros pontos turísticos naturais, como a Cascata do Almoro, Mirante da Família de Gásperi, Agroindústrias e tudo o que você espera e enxerga no interior. Povo simples, pacato, ordeiro e muito hospitaleiro. Muito obrigado. Obrigado.